Galera, beleza? Como é que vocês estão? Pode abraçar aí pra toda a galera do canal. Feliz Ano Novo. Pra todos vocês, cada um do canal. Aí, ó. Vêem essa adaição de final de ano. Tá vendo? Agora é só amassar. Juntar com a cerveja do ano que vem aí, ó. Tem mais um saco aqui, ó. Cervejada da Naraque, esse povo tomara, viu? Ave Maria. Tomara cerveja demais, viu? Aí, ó. Ali já tá amassada. Tem aqui. Tomara cerveja demais. Ave Maria, o povo que bebe, viu? É. Faz assim, ó. Ó, na ponta do dedo, ó. Aperta uma ponta, ó. Você aperta a outra, amassou bem amassadinho. Tá vendo? Isso, ó. Aí, ó. Dá amassou bem amassadinho. Você aperta um lado, ó. Aí fica fácil. Se você apertar em cima de uma vez, ele não... Ó. Tá vendo? Tá descerto pra você vir. Aí, ó. Tá amassando aí, ó. Ligerinho. Passando aí. Tá cinco reais o quilo. Do alumínio. Aí é isso aí. Beleza? Forte abraço. Deixe aquele likezão pra nós aí. Inscreve no canal. Quem não é inscrito. E é isso aí. Pra ajudar pra comprar o serviço do ano que vem. Beleza, galera? Aí, ó. Deixa aquele like. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Se tá chegando agora, se inscreve. Adriano Agra. E é isso aí. Um abraço. Tudo bem. Um abraço novo. Pra todos vocês. Beleza? Ó, nós. Faz aqui. Sempre tá melhor. Tá bom. Três. Três, galera. Um abraço pra todos. E nós. Tamo junto. Tchau.